essa chegada dessa massa de ar extremamente forte, que já começa praticamente no Rio Grande do Sul de anoite, amanhã, quinta-feira, essa massa de ar já começa a chegar ao Rio Grande do Sul e também ali a Santa Catarina, mas o frio mais forte mesmo deve provocar neve, há previsão de neve na Serra Gaúcha, nessas áreas mais altas da Serra Gaúcha, lá no Alto Sul de Santa Catarina, aquela região de Fraiburgo e também o Sul do Paraná, as áreas mais altas do Sul do Paraná. Então, todas essas áreas devem ter digamos assim, queda de neve, a previsão. Isso para sexta-feira. E aí sim, no sábado, deve ser sábado e domingo, devem ser os dois dias mais frios na passagem dessa massa de ar fria, e devem provocar geadas generalizadas, tanto no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e boa parte do Paraná. Com exceção no leste, aqui, nordeste de Santa Catarina e leste do Paraná, devido à nebulosidade, a geada pode não ser tão forte assim, mas nas outras áreas nós vamos ter já. Então, é uma massa de ar, como nós estávamos dizendo, nos primeiros dez dias de agosto foi quente, temperaturas altas aqui no Sul, e agora essa queda bem acentuada. bem? Então, é uma massa de ar,